É melhor que isso aqui, isso aqui o avantagem é essa coisa dos alecos. Atenção, lombada. Eu vou tirar tudo e deixar só no MAPS. Mas deixa para as lombadas. Prejinho, pessoal. Terra-mãe do Rio Pajeú. Zéivaldo, terra do meu amigo Zéivaldo. Pois é, como a gente estava falando, em 2019 nós passamos aqui em uma buraqueira danada. Tem vídeos nossos cortando isso aqui. A divisa com a Paraíba está alguns quilômetros à frente aqui. E esse eixo aqui de brejinho, tapetinho, São José do Egito, Tuparetama, Engazeira. Tabira. Aqui é tudo terra de poeta, viu? Quando tem uns encontros de violeiros por aqui, é... Pensa num chafurdo bonito. Infelizmente a gente nunca teve o privilégio de participar, porque nunca acontece quando a gente está por aqui. João Pessoa, 328. Natal, 375. Olha como aqui é bem localizado. 350 quilômetros, você chega nas capitais aqui. 6,44. 18 graus, já deu uma esquentadinha dali pra cá. E agora, o sol nasceu de vez, acho que acabou a neblina, né? Chegando ali na divisa, a gente faz mais um videozinho aí. E aí... E aí... E aí... E aí...